Música Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Pinto, na TV e hoje eu quero mandar um abraço pra Rafaelle A Rafaelle, a Rafaelle é a neta do seu João E da dona Celia ali do Ouro Preto São José dos Pinhais Rafa, ó, beijão do Pietro, ó Tudo de bom pra você, que Deus te abençoe grandemente Também queremos mandar um beijo pra Manoele Ela escreveu pra nós aqui que a gente não manda beijo pra ela E eu também quero mandar um abraço pro Pedro Guilherme Isso, Pedro Guilherme O Pedro Guilherme é o filho da Priscila E eles moram em Aranaú, Aranaú, Ceará Pedro, um abração do Pietro E um beijo Um abração bem apertado, né Pietro? É Bem gostoso Um abraço, né? E fica com Deus, a Priscila Deus te abençoe vocês aí Você, o Pedro Guilherme Tudo de bom, que Deus abençoe vocês grandemente E também queremos mandar um abraço pro Vitor Damião Isso, o Vitor Damião pediu que você mandasse um abraço pra ele Vitor, um abraço do Pietro Natel Tudo de bom pra você, querido Um beijo do Pietro Natel Tudo bem, quero mandar um abração pro Odair Filho Filho da Rosângela De currais novos Manda um abração pra ele aí, ó Que Deus abençoe vocês grandemente Gente, se você chegou ao nosso vídeo Não deixe de deixar aquele like porva, né Pietro? É, aquele like é porva mesmo assim Pra avaliar nossos vídeos Nós precisamos disso Pra ajuda de vocês Também vá lá Se inscreva no nosso canal Aperte o sininho da notificação Se inscreva lá Pra receber nossos vídeos Que são postados, Pietro De segunda a sábado Às nove horas da manhã Isso, às nove horas da manhã Nós temos postado um vídeo bem topzeira pra vocês Vá também nos nossos comentários Deixa um comentário pra nós Nós queremos responder vocês Também lá no nosso Instagram Nós respondemos vocês no Instagram Vá lá, segue a gente A gente posta vídeo, foto bem topzeira lá, beleza? Bora pro vídeo, Pietro Vai ficar topzeira Fica topzeira Viu acordar hoje, velho? Quase Quase, meu Deus do céu, velho Vai passar o dia inteiro dormindo Hã? O que que tá pegando? Vamos pôr a meia Nossa, imagina o tamanho de chulé Olha o chulé Meu Deus do céu Ninguém aguenta cheirar isso aí, não? Hum, que gostoso Tá cerosa, né? O quê? Tá gostosa Uma meia? Aham Sai fora, velho Isso aí é chulé puro É puro fungo Não, só saber que tá com cheio de perfume Meu Deus do céu A tua mãe quer Ela quer te derrubar, velho Colocar isso no teu nariz Então eu chego pra você, velho Não Eu quero correr, cara Eu quero correr desse negócio fedorento aí Qual que a gente tem? Esse aqui, ó Esse daí? Não é Mas aquilo lá é só três L's É três pás, na verdade, não é? É, ele tava com uma L's aqui em casa, né? Acho que era de... Você viu aí? Ó, tem um biquininho de mesa aqui, Pedro, ó Ele ainda vem de sol É, vem de sol também Olha só o botão dele Aí, ó Liga aí atrás Podemos comprar um deste? Só tem uma cidade de dois e um Tem que falar pra gente só mandar pra você de presente O quê? Mandar pra você de presente O quê? Eu gostei desse aqui, ó Este? Olha só o tamanho Esse aí é pedestal, ó De coluna O que tem mais? É? O que tem mais? Olha ali, ó Você viu que bonito aqueles ali? Olha o tamanho da capinha E esse aqui com a L's colorida, azulzinho, Pedro, ó Esse aí é um... Cadence É um Cadence É Nossa, mas você viu o tamanho da capinha deles? Qual capinha? Cadê a capinha? Olha, olha o tamanho É, show de bola, né, Pedro? Bonito mesmo, né? A capinha é gigante E esses aqui, Pedro, ó O que eu mais gostei foi esse aqui, ó Qual? Esse aqui, mas você tem um lá em casa desse, cara Eu queria aqui uma L's que fica bonitinha Ah, mas você já tem um desse lá em casa? Comprar um Sério, como? Comprar? Será? E esses aqui? Esse aí qual que é? Ele tem dois botões Esse é circulador, não? Um circulador? Sim, mas ele tem dois botões, um aqui Não, esse aí é pra rodar essa tampa aí Beleza? Você ouviu? Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse é bonito Ah, é verdade, né? Show de bola É igual aquele lince que você tem lá Aquele lince é pra girar também a frente Só que ele não tem, né, a paradinha pra tirar Olha aí, deixa eu ver Olha, é igual a nosso lince É, aí ó, viu? Igualzinho Igualzinho, né? Igualzinho O que você acha desses aí? Que legal E aquele ali, ó E esse outro aqui? Esse aqui é um Britânia Esse aqui é um Britânia também Esse do canto aí Olha o tamanho desse aí, cara Esse aqui é um vento de sol Vem de sol, né? É Não, o preto não tá Ah, o preto vai ser assim, ó Mexeu, verdade? Vai Vai, preto eliminado Ih, Peto Só foi eliminado de novo, cara? Ele só foi Ei Mas como que você é eliminado tão fácil assim, velho? Deixa, não atrapalha ele Para não É o jogador É Você tem que ser esperto, cara Aí, ó Perdeu de novo É que ela não viu você se mexendo Você perdeu de novo, velho Meu Deus do céu Vai ser perto da hora Hã? A gente vai voltar Aí Vamos brincar, hein? Vamos brincar O que você quer ver? O ventilador Meu Deus do céu Você já não viu todos esses ventiladores Olha o meu espinho novo Tem o espinho? Ah, legal esse espinho Olha esse da Mundial É Da Mundial É, o outro ventilador novo Aí, ó Viu? Tudo da Mundial E aí? Tem o cara que é o tal do Rodrigo Alguma coisa aí, ó Tá vendo? É o cara que faz o comercial do ventilador Não é? É Esse é o Rodrigo, né? Olha, tem um da VentiSol aqui, ó Esse é bonito, né, Peter? A paz dele é bonita, né? É É É O ventilador VentiSol Turbo Qual? Dois Dois? Qual? Ah, é Esse é o Arno Repelente É Repelente de Mosquito De Mosquito, ó Uhum O que você achou aí? Achei Mais ventilador? Da Vap Da Vap Esse também é bonitão, né? Esse tem da Vap Uh, ele tem até nível 10 O cara que não, ué É só, ó É 0, 1, 2, 3, ó Entendeu? Esse é que é Esse é igual o que você tem lá em casa Só que você tem o branco, né? Lembra? É Esse é o Proctect Mega Turbo 30, ó Tá vendo? É É Você vê só que top, né? Qual que é esses aí? Sobre Ah, sobre Tânia aqui Hoje só tem Britânia aqui Aqui é o 4.000 que a gente tem, ó Esse é o 4.000? É É o 4.000 Ah, e esse aqui é o de coluna também, viu? É É o que a gente já viu É Esse ProTect que você tem também Esse aqui no botão É Esse ProTect que você tem Eu não tenho Ah, esse nós não temos Olha Olha, esse é mais fraco que o teu 4.000 lá Esse aqui é 126 watts, ó É turbo também, ó Mega Turbo 56 pass Entendeu? Ainda é mais fraco que o seu, Pietro Caramba, hein? Olha, tem o Cadence aí, cara Esse é novo mesmo, né, cara? Novo não, novo aqui, né? Você conhecia esse? Hã? Esse é o Mundial também de coluna E esse aqui, ó Esse é o da VAP, né? De coluna Tem mais um aí, né? E aí, encontrou mais um? Contrei Qual que é esse? Qual que é esse? Britânia Olha aqui o que eu achei Ó É que tá na TV aí Aí, mais um, hein, Pietro Show de bola, né? Britânia firme Britânia turbo O que você tá olhando aí, velho? Olha agora, essa daqui é uma Colormac Colormac? É, a marca Ah É, a Colormac Tem o que? O testinho de separar Eu não entendi o que você falou Testinho de separar Ah, pra secar Ó, o vendedor fica bravo com você lá Você tá mexendo na parada dele Centrífico Centrífico, isso se chama É, centrífuga Isso É, estou bom Chama-se centrífuga Olha, tem mais aqui Esse Esse aí é tanquinho Qual que é a marca? Essa marca aqui é Miller 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 É o outro? Tem outro aqui, ó O que é isso aí? É a mesma que a gente tem Ah O que é essa aqui? Uma Eletrolux Ah, eu vi na internet essa Essa aqui é uma Eletrolux Eletrolux? Outra Eletrolux Tem, é igual a nossa, né? É, é igual Igual a nossa Ah, uma igual aquela ali, ó Ah, você viu só Só que é diferente Vai cair daí, véi Só que é diferente por dentro, olha É bonita, brilhosa, né? Parece essa daqui Essa aí é branca, né? É, essa é preta Não, esse é cromado, filhão Cromado, filhos de lá Qual que é essas marcas? Consor Consor Isso, ó Tudo Consor? Consor Não, eu sou uma Brastemp Tem Brastemp aí? É? Brastemp Ah, pra sempre, é Isso aqui é Brastemp também? É, porque Ah, bonita, né? Cromada por dentro, né? Ah, que dá pra falar um Big Show Ah, legal Bom bar Vamos Vamos Ainda 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 Tchau, tchau.